Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Alguém diz algo assim, não o Sadhguru é o celular. São três frutas mágicas do mundo tropical. Se você ingerir, será feita uma limpeza no sistema. É realmente mágico? É o sistema linfático que mantém a gestão de fluidos no corpo e cuida dos organismos externos que perturbam o seu sistema. Cuida dos ferimentos, das inflamações e de outros problemas. Não se trata apenas de ferimentos físicos. Em nível celular, existem inflamações que necessitam ser tratadas e monitoradas o tempo todo. E também lida com todos os resíduos. Os resíduos celulares que existem no corpo precisam ser limpos. Do contrário, irão se acumular e se tornaram tóxicos. E também lida com as células cancerígenas. Então, o sistema linfático é extremamente vital para mantermos a saúde, é claro. Mas para mantermos a vibração, o seu sistema linfático deve estar ativo. Portanto, entre os órgãos linfáticos, o mais vital é o baço, já que os outros podem ter sido removidos de você. Você tem as amígdalas? Você ainda tem ou já se foram? Você tem apêndice ou já se foi? Porque hoje em dia os médicos não estão fazendo isso. Do contrário, quando nós estávamos crescendo, eles diziam ser padrão. Se você tem 13, 14 anos, eles simplesmente removiam suas amígdalas? Dentre todos os meus irmãos, eu fui o único que não teve isso removido. Simplesmente removam suas amígdalas, removam o apêndice. Digamos que eles te abram para fazer alguma outra cirurgia, remova o apêndice. Isso costumava ser uma prática padrão, não mais, felizmente. Então, todos esses órgãos que, você sabe, gerem o sistema linfático, mantê-los em boas condições é extremamente vital para conhecer a vibração do corpo. Do contrário, ele irá... Sem que você saiba o que está acontecendo, ele fará assim. Você se tornará como uma galinha doente? Daí, se eu lhe pedir para meditar, fechar seus olhos... Você sabe? Sim. Porque manter o corpo em um certo nível de vibração e o sistema de purificação trabalhando bem é muito vital. Se um ser humano quer se sentar com os olhos fechados e alerta... Por que, para um meditador, o maior inimigo é o sono? Não. Alguém diz algo assim... Não, Sadguru, é o celular. Eu quero meditar, mas... Este é um problema diferente. Mas, dentro do sistema, o maior inimigo para quem deseja meditar por longos períodos é o sono. Para manter os olhos fechados e permanecer desperto e vibrante, é extremamente essencial que seu processo linfático esteja funcionando ativamente, que suficiente purificação esteja acontecendo no corpo. É por isso que o seu sadhana matinal é tão vital? Especialmente, se estiver praticando Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Chalana Kriya, você deve entender que seu sistema linfático está ativo. Definitivamente, o sadhana deve cuidar disso. Se você tem menos de 45, 50 anos de idade, o sadhana é bom o bastante, ele faz a maior parte do trabalho. Mas, se você iniciou seu sadhana mais tarde, na aposentadoria, você iniciou seu sadhana, então, talvez um pouco mais de ajuda possa ser necessário. assegure-se de que você bebe mais água do que é necessário para sua sede, um pouco mais, talvez de 20% a 25% a mais de água. Como eu sei que estou bebendo água o suficiente? Sabe, se você não estiver tomando qualquer ou nenhuma medicação, se você está bebendo água o suficiente, sua urina sairá da cor da água sem outra coloração? A menos que você esteja tomando medicamentos, não deve haver nenhuma outra cor, ela deve sair como água. Se ela não estiver saindo assim, isso significa que você não está bebendo água o suficiente? Isso é importante. Isso é muito importante que os fluidos do seu corpo sejam bem ingeridos, pois esses fluidos precisam estar circulando no corpo e limpando toda a sujeira que está ocorrendo. Simplesmente, o trabalho diário do corpo cria tantos resíduos, tantas impurezas que precisam ser removidos com eficiência. Se não estiver acontecendo assim com muitos de vocês, o que vejo, ao menos com alguns, se você está com menos de 35, 40 anos de idade, isso deveria acontecer. Você deveria apenas acordar um pouco mais cedo e fazer mais sadhana. Do contrário, existe algo chamado de trifala. São três frutas mágicas do mundo tropical. Misturando-as da maneira correta, o trifala, com um pouco de água, ou uma colher de leite, ou algo assim, se você ingerir até mesmo com mel, se você ingerir, a limpeza no sistema acontecerá? É realmente mágico? Eu, porque eu não tomo nada dessas coisas, mas eles me dizem que o trifala disponível aqui na loja é muito, muito bom. Deveria ser? Eu não sei, mas você deveria experimentar e ver. Do contrário, seja de onde for, o trifala faz maravilhas para assegurar que o seu sistema linfático seja ativado?